Entendeu? Fora o pessoal do comércio do canal do Jandiar que vai ficar prejudicado para vender essa madeira Que vai ter que acessar a P do Américo, mano Entendeu? A galera não vai relaxar aqui não A galera não vai dar o pé Ou muda essa história ou a gente vai fazer protesto todo tempo aqui Está aqui pessoal, permanece aqui Convocar o pessoal do Novo Horizonte Pessoal do Novo Horizonte, Lago da Vaca, Jardim Do Jardim 2 aí, bora vir para cá pessoal Bora vir, bora se unir, pessoal do Pantanal que estão chegando do trabalho agora Aqui continua a reivindicação aqui dos moradores do bairro do Pantanal Com relação à troca de via, a sentido de mão aqui Os moradores estão aqui Acho que a gente vai tirar a população do seu fluxo normal Mas é por uma boa entrega, por uma condição que vai valer a pena para a população Quando a Sérgio Arruda foi entregue